Meninas, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é só pra quem comprar o molde, que eu vou tá mostrando como é que faz. Isso aqui, ó, eu vou fazer os gominhos, esse aqui é o pé do gavião, nós vamos fazer os gominhos aqui. Eu peguei uma linha da mesma cor, né, que é um amarelo, um ocre, né? Aí aqui, ó, vou dar a volta aqui, enfio a linha, passo pra cá, ó, dei um puxão, ó, vou dar uma, duas voltas, enfio a linha, vai pra lá, ó, jogando pro lado. Dá um puxão, ó, uma, duas, enfio a linha, ó, firme, dá uma laçadinha, dá um nozinho, né? Agora nós vamos colocar ele lá pra dentro, pra gente fazer aqui, ó, no próximo, do lado de cá, ó, uma, duas voltas, enfio a agulha, atravessa lá no meio, ó, puxa, uma, duas, atravessa a linha, joga pra lá. Então, nós vamos estar fazendo três gominhos, né, ó, nos dedinhos, você vê que os dedinhos do gavião, ele tem os gominhos, né? Então, isso aqui, ó, joga pra lá, aquele nozinho, vamos fazer aquele nozinho, ó, aqui, ó, como é que tá ficando, ó, os dedinhos do gavião, ó. Esse aqui é o pé do gavião, nós vamos colocar o pé do gavião, e esse gavião, vocês vão ter, vocês vão ver o vídeo, né? Esse gavião, eu vou colocar ele no pêndulo, mas esse gavião aqui tem pé, porque ele é uma ave grande e merece um pezão, né? Ó, ó, o pé do gavião. Então, vamos fazer outra voltinha aqui, vou jogar pra lá, e ó, uma, duas. Pronto, passei, vou dar um nó, ó, pode apertar mesmo, pra ficar bem marcadinho, bem marcadinho mesmo. Ó, gente, a unha nós vamos fazer de biscuit, tá? A unha do gavião nós vamos fazer em biscuit. Quem quiser, eu vou, no molde, eu vou tá mandando o risco pra tá fazendo no feltro mesmo, tá? Esse meu aqui, aí a gente faz assim, né, porque, ó, ele tá assim, ó, tá assim, ó, bem cheinho, viradinho, bem socadinho, bem firme. Aí nós vamos fazer ele assim, o pé do gavião, tá? Agora, nós vamos colocar, vamos fazer só esse, né, porque esse aqui não tem necessidade de fazer os dois agora. Ó, eu vou pegar o biscuit, a massa de biscuit no preto, eu vou pegar uma tec bonde, deixa eu ver se a tec bonde aqui tem. Eita, só, só um tico titinho que tem, aqui, ó, o biscuit, só um pedacinho pequenininho, ó, a gente faz uma bolinha e a gente faz, ó, faz uma coxinha bem, com a ponta bem fininha e a gente vira. Essa vai ser a unha do gavião. Bolinha e aqui com a ponta do dedo aqui a gente faz aqui, ó, tá vendo? Só na pontinha. Atrás aqui vai ficar gordinho mesmo, ó. Outra unha e outra unha e outra unha e a unha do gavião. Vamos colocar aqui na pontinha, ó, um pouquinho de tec bonde e colocar a virada pra baixo. Ó, a unha do gavião é virada pra baixo, assim, ó. A gente pode fazer costurada, só que como eu uso biscuit, eu tenho muito biscuit, né? É rápido, prático e fica massa. Ó. Vamos colar a outra. Todas viradas pra baixo, tá? Ó. Todas viradinhas pra baixo. Vamos ir no gavião. Outra. Então, a gente vai fazer com os dois lados, tá? Com as duas... Os dois pés do gavião. Eu poderia fazer essa ave sem pé igual eu fiz as outras, porque nós vamos pôr no pêndo. Sim. Só que uma pessoa que me pediu esse gavião, uma pessoa especial, a minha irmã, me pediu pra colocar no terraço, pra espantar... Nossa, coloquei. Pra espantar pombo. Vamos ver se funciona. Então... Ó. Uma amiga dela também tá desesperada com pombo. Aí, vamos ver se vai funcionar. Ó. A unha do gavião. Então, um beijo. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo. Isso aqui é só pra vocês, tá? Esse truque aqui é só pra vocês. Tá?